Hei, amigos! Aqui quem fala é o Gudenosh, trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio de simulador de caçar fantasmas. E hoje nós temos aqui, galera, a novidade que é o dragão fantasma. É uma das novidades dos updates que teve aí no Ghost Simulator. Eu aproveitei que ia começar aqui e já comecei a gravar pra daí mostrar pra vocês e também ver junto aqui, né? E vamos nessa, galera, enfrentar o dragão. Só que tem lava aqui, se eu cair na lava... Eita, caramba! Se cair na lava, já era, hein, galera? Se cair na lava, você volta ali pro início. Então, olha só, hein? O novo dragão, galera. Ele fica aqui no vulcão. Eu ainda não tenho nível pra isso, mas quando aparece ele, dá pra todo mundo participar e enfrentar ele. Isso que é o legal, né? E será que vai valer muito o ectoplasma dele? Ele tá girando igual besta ali, ó. Os caras tão girando e tá fazendo ele de besta. Opa! Cuidado com as explosões. Pô, achei bem legal ele, hein? Achei bem legalzão ele. Bem bonitão. Eita, que ele solta fogo ali, velho. Esse é diferente de todos, né? Bem diferentão. Muito cuidado. Porque ele tá nervoso. Tá bruto. Eita, caramba! Cuidado, cuidado, cuidado. Nossa! Primeira vez que eu vejo um dragão fantasma. Nunca tinha visto um dragão fantasma em minha vida. Dragãozinho fantasma. Capturar ele aqui. Boa! 47% já. 45%. Tá todo mundo aqui, todo mundo forte. Eu tô aqui com o meu novo vácuo, né? Que eu consegui. E quando eu absorver esse dragão, eu quero ver quantas gemas eu vou ganhar com a caixa dele. E também eu quero ver quanto que vai dar de dinheiro. Porque eu tô quase comprando a próxima mochila. Eu tava aqui fazendo as missões. Pra daí eu tentar conseguir meu overboard, que eu ainda não tenho. Ó, queimei de novo. Tem um problema que se eu não conseguir absorver ele até o final, eu não vou conseguir o baú dele. Tem que absorver ele até o final. Ai, caramba! Nossa, mas não para de dar pirueta, velho. Toma muito cuidado, tem que ficar pulando assim, ó. Pra não correr o risco, tá vendo? Só que não pode se afastar muito. Aí, ó. Tem que ficar bem próximo e girando. Girando. Não! Mas eu queimei, eu queimei ali sem nem estar na lava, velho. Não, 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 não. Vai, 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 vai. Nossa, 3%, 2, 1. Boa! Consegui. Aí, galera. Vamos aqui agora vender o ectoplasma dele. Vamos ver. É, é a mesma coisa de sempre, né? Acho que a coisa é o padrão, né? Ó, Vulcano Boss Chest, galera. Nossa, a mesma coisa. Ai, eu pensei que ia me surpreender, mas eu acho que a minha expectativa estava muito alta. Bom, a próxima mochila é 170. E o próximo vácuo, deixa eu ver aqui, acho que é 175. É sempre próximo do outro aí, né? Mas tá bom, galera. Consegui já ter uma nova mochila aqui. E eu estava fazendo a missão, e a nova missão que eu peguei no deserto. Eu tinha terminado aquela missão de absorver 30 bandidos, absorver 5 xerifes e pegar, acho que era 10 distintivos. Terminei a missão e agora, o que ele pediu? Pra eu pegar 20 fadas na floresta, 15 mecânicos, aqui na... Na verdade, eu tô pegando errado, né? É, eu acho que é esse, na verdade. Não, esse daqui é construtor, né? Esse daqui não, é o mecânico. Esse daqui seria o mecânico? Deixa eu ver. Não, não, acho que o mecânico tá do outro lado ali, deixa eu ver. Ah, não. É aqui, ó, na Junkyard. Eu estava errado. E depois 15 bandidos na Wild West. Essa daqui é a missão que eu estava fazendo. Esse daqui é o mecânico, ó. Esse daqui é o mecânico que a gente tem que pegar. Então, é uma missão até que rápida. E eu quero muito desbloquear a missão de conseguir o meu hoverboard. Eu acho que vai demorar mais um pouco aí ainda, mais algumas horinhas, viu? A gente vai aí, ó. Deixa eu pegar aqui. Beleza. Vamos absorver todos, porque já absorvemos 5. Ali em cima, eu acho que... Deixa eu ver. Não, aqui é pra queimar, o Incinerator. Ali tem alguns mecânicos. Esse daqui tem uns homens de lixo também. Ah, falta pouco, ó. 12, falta 3 agora. Só que eu limpei aqui embaixo. Tá aparecendo todos esses carinhas do lixo aqui, ó. Eu vou precisar de muita, galera. Muita Antena Parties. Eu tô com 100, mas falta 150. E eu preciso de 50 xerifes distintivos de xerife também. Pra conseguir fazer o próximo upgrade da minha antena. Que é o nível 6. Aqui tem 2. Vai faltar 1 depois. Vai faltar só mais 1. Então, assim, vai demorar pra caramba, mas... Tem que ir atrás, né? Ó, ali o último. Boa. Aí, depois o próximo é lá na Wild West de novo. Que é 15 bandidos. Vai ser tranquilo. Deixa eu vender aqui. Vender. Boa. E vamos pra lá. O próximo chefão vai ser a Árvore Bizarra. Árvore Bizarra. Vamos lá. Absorvendo. Absorver. Mas aqui vai ser 15. Aqui vai ser um pouquinho demorado. Porque eles têm 550 de vida. E o meu... Vácuo, né? É o que dá pra absorver eles. O que dá pra agora, por enquanto, né? Porque meu dinheiro não dá pra aumentar. A não ser que eu vá vendendo esses ectoplasmas. Mas vamos lá. Daqui a pouco enche minha mochila. Que agora eu tenho 8.500. Vai dar muito dinheiro. Então é só uma questão de tempo pra eu conseguir comprar o próximo vácuo. Mas só de já ter conseguido o pack da mochila e do vácuo já tá bom. Já porque vai ser rapidinho. É. Aqui vai ser uma das missões que vai mais demorar, galera. Depois de resto é só sucesso. Aí depois a gente vai ver a próxima missão. E eu quero muito desbloquear a próxima missão. Porque eu quero saber onde que tá esse hoverboard, né? Tá todo mundo usando o hoverboard já. Um monte de inscritos aí usando. Andando por aí e pra cá rápido, né? Porque precisa dele. Porque o mapa é grande. E eu nem fui pra praia ainda. E também tem essa pirâmide pra desbloquear. Se eu conseguir os recursos. E precisa. Ó, deu três partes aqui. Isso é bom. 36. Nossa, vai demorar bastante pra conseguir essas partes. Pra fazer o update. Vai ser muito demorado. Mas só de ter mostrado o dragãozinho pra vocês foi bom. Porque tem sequência, né? Vem o da árvore. Depois, se eu não estiver enganado, vem o da praia. Aí o da praia. Depois vem o da construção. O da construção vai pro Bilu. E do Bilu vai pro dragão. Então, é bem demorado de chegar no dragão. Mas quando chega, vocês viram lá o desafio, né? Não pode cair na lava. Porque senão você volta pro início da área. E se você não estiver pegando, você não vai ganhar o ectoplasma. Na verdade, o ectoplasma você até ganha. Acho que você não ganha mesmo é o baú. Se você não conseguir absorver ele a tempo até o final. Se eu não estiver enganado. Porque eu lembro que uma vez eu tentei absorver. E eu fui jogado pra longe no final. Ganhei o ectoplasma porque eu fui absorvendo, né? Então, é normal. Só que você não, assim... É dividido, né? Ectoplasma pra todo mundo. E o baú não veio pra mim. Porque eu não tinha eliminado o chefão. Essa foi a única parte ruim, né? Nossa, tem um faraó ali em cima. Ele saiu da pirâmide. Será que eu consigo pegar ele ali em cima? Onde será que ele deve ter de vida? O faraó saiu da tumba, galera. Eu vou tentar subir ali. Eu vou tentar subir ali e pegar ele. Tô conseguindo. 4.500 de vida. Eu não consigo absorver ele. Porque eu não tenho força pra isso, né? Ele saiu, mas eu não consigo pegar, não. Poxa, o que é isso aqui? Ah, se eu tivesse a hoverboard, eu dava pra pular aqui. E desbloqueava alguma coisa, talvez. É, mas eu não consigo ainda. Bom, 4.500 de vida. É vida pra caramba. E não tá soltando ainda, ó. Tá bugado. Mas tá bom. Vamos continuar pegando aqui, que falta pouco, galera. Falta pouco. Vamos pra 9 agora. Depois vai faltar mais 6. E aí a gente termina essa missão. E beleza, galera. Falta só mais 2. Com esse daqui. Depois falta só mais 1 ali, que eu já tô vendo de longe. Aí a gente vai terminar essa missão. E eu quero ver o que ele vai passar depois. Será que ele vai passar alguma missão de chefão? Porque até o momento eu não lembro se passou já alguma missão de chefão. Ó, o bom que spawnou aqui do lado aqui, que eu não preciso ir até lá, né? E daqui a pouco eu vou encher minha mochila também. Aí eu quero ver quanto que eu vou ganhar com 8.500 ectoplasmas guardados. Eu quero ganhar muito, ó. Bom, aqui já vai pra 8.000. 8.250. É isso mesmo. 8.250. E aqui eu posso pegar... Nem precisava ter pegado o xerife, né? Mas eu vou pegar o xerife só pra encher minha mochila. Beleza. Agora eu vou terminar a missão. Antes de vender, eu vou terminar a missão primeiro. Vamos aqui falar com o cowboy. Cowboy metálico. Beleza. 200 gemas. Ok. E o que mais? Oh! Parece que eu... Nossa, não acredito que eu acertei. Sério. Eu preciso derrotar qualquer um boss, entendeu? Eu falei na sorte e aconteceu. Veio uma missão de chefão. Olha que coisa. 11.000, galera. 11.000 em cash. É, vai ser bem demorado eu conseguir o próximo. Porque de 11.000, 11.000, 11.000, eu vou ter que ficar várias e várias vezes aqui. Eu vou precisar fazer isso 10 vezes. De encher essa mochila. E depois eu vou ter que pegar mais um valor. Acho que mais umas 4 vezes. Pra daí eu conseguir comprar o vácuo. Depois eu tenho que fazer isso muito mais vezes pra conseguir a mochila. Então, nossa, vai ser um trabalho muito demorado. E ó, tem uma galera aqui. O Chris louco. O Adalto. E vamos pra missão. Vamos eliminar aqui essa árvore. E daí a gente vai terminar mais uma missão. E vai ser GG. Oita caramba, tá bravo, hein? E beleza, galera. Eliminamos ele aqui. Deixa eu pegar, vender isso daqui que eu consegui. Vamos lá. Vender. E terminar a missão. Mais uma missão completa. Mais um dinheiro ganho aí com o chefão. E vamos aqui terminar a missão. Beleza. Quanto você vai me dar agora? Opa, boa. 3 Wild West Boss Chest. Maravilha. Vai me dar bastante gema, né? E ok. Aí ele me deu aqui agora a missão de conseguir 250 Antena Parties. 50 xerife distintivos. Pra conseguir fazer a Antena Level 6. Que vai ser uma tarefa bem longa, né galera? Mas ó, consegui aqui bastante gema. Mas não a quantidade pra conseguir comprar mais um daqueles baús ótimos. Então é isso galera, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais um episódio de Ghost Simulator. Hoje o foco foi mais mostrar o novo chefão do vulcão, que é o dragão fantasma. E também fazer algumas missões aqui no vídeo. Então muito obrigado por ter assistido. Até o próximo abraço e falou!